Ah, eu tenho que ir pra casa agora, mas tinha outras coisas que eu fazia antes, que eu me lembro, pera ai. Hummm... Hoje lá eu tinha mais coisa. Ah, acho que eu só vou poder entrar na delegacia depois que eu vou fazer essa missão de agora, então... Deixa eu voltar pra casa. Eu e meus lacais vamos voltar ao seu lado, bundão. Boa. Ei novato, pra onde vamos? Vamos para a minha casa. Casa aqui. Incrível! Já cansei dessa roupa de espinho, já achei ela feia. Vou voltar ao meu estado original. Te vejo mais tarde. Dos meus recentes poderes descobertos na última sessão. Porque aquela roupa lá não tem como superar, velho. Apenas. Cadê minha casinha? Casinha, casinha, casinha. Aqui. Infelizmente eu tenho que tirar minha roupa, né? Senão meus pais descobrirão meu segredo. Só um monóculo que permanecerá. Idiota do caralho! Por que não toma mais um copinho de chardonnay? Só bebendo pra aguentar você, sabia? Acho que essa maconha tá te transformando. Pelo menos maconha natural. Diferente de uva. Hã? Você tá viajando. Pode ser, mas eu não fico contando os segredos do nosso filho por aí. Vai ser paranoico no teu quarto, Cris. Vai, toma outro drink, querido. Vai ser paranoico lá no teu quarto, Cris. Toma outro drink, Kelly. Ah, e aí, filho. O papai vai subir lá pro quarto dele, tá bom? A mamãe vai tomar um drink. Padrão. Bom, sai e vai brincar com seus amigos, bebê. O mundo não vai se salvar sozinho, sabe? Mas tá tarde? Ai! Tá doida? Tá tarde? Não vou sair não, velho. Cadê o cheiradão aqui? Lá vai ele com os brownies dele. Lá vai ele com os cheiradão brownies. Comenta a colher, né? Teia de aranha. Pô, eu queria soar antes. Dormir. Vamos dormir que a noite será longa, amigos. Docinho, você esqueceu de jantar? A mamãe colocou ele lá na mesa. Vem, docinho. Você tem que jantar. Você botou mais daquela coisa na comida da criança? Cala essa boca, porra! Como vamos saber se esse remédio não tem efeitos colaterais? Como você ousa? Você sabe que ele precisa do remédio tanto quanto eu! Alcoólatra! Seu maconheiro! Como ousa obrigar nosso filho a escolher um lado! Você põe remédio na comida dele também! Não tô obrigando ninguém a escolher um lado! Vai lá embaixo e come seu jantar. Não vou comer, não. Eu tenho opção? Não, tem que comer. Tô comendo esfria, pô! Não é colher, não. E é aqui, né? Tô colocando o remédio na minha comida, gente. Meus poderes de cafetão são muito poderosos pra serem contidos. Ou é o remédio que me dá super poderes? De peido. Agora vai. A noite paira em Salt Park. E o crime sai nas ruas. Mas não temam. Novato, põe sua roupa em me encontre. Rápido! A noite no seu quarto. Um quarto legal. É qualquer coisa melhor que seu quarto, né, Kenny? Eu tô dando respeito ainda. Mas seu quarto é uma merda! Vamo lá, siga o mistério da delegacia de polícia. Vai ter posa pra eu sair de novo, não, né? Toda hora tem isso. Tá quase na hora. Tem ideia de como é difícil parecer misterioso ficando parado no jardim de um moleque qualquer? É difícil pra caralho. Que bom que você tá na nossa equipe. Tem sido difícil ser o único com super poderes de verdade. Enquanto o resto brinca e arquiteto o plano de franquia delas, eu tenho que proteger a cidade contra o crime. Mal tenho tempo pra criar a proposta do filme do mistério. Eu sinto que meus poderes parecem uma maldição. Você sabe como é. Porque você é como eu. Aposto que o poder da sua bunda é um fardo pra você. Mas... Essa é a minha casa. Não gosto de falar o assunto, né? Tudo bem. De jeito nenhum. Nem fudendo. Que aquele moleque vai sair escondido essa noite. É, eu acho melhor não. Gostava maluco. Tem um cara pelado na bicicleta, velho. Dina, onde você tá? Dina! Não, mano. Por favor, não. Eu vou me comportar, eu prometo. Por favor. Castigo, não. Me desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não. Uau. Os adultos dessa cidade estão realmente viajando na maionese. Totalmente. Roupa maneira, garota. Só que não. É, não é o Kenny que fala. É o Mistério. Calma. Mistério fala. O Kenny, não. Meu Deus. Espero que goste de ovos. Pode crer. Que bando de escrotos. É pior que eu imaginava. Cacete, mano. O cara cagando na porta. Você é cheio de mistérios, novato. E isso vindo de Mistério é um elogio e tanto. Olha, lá estão eles. Beleza. Amigos da Liberdade, o plano é o seguinte. Assim que a gente entrar na delegacia... Acho que sim, né? Espera aí um pouco. Mas que porra. Vamos, pessoal. A gente tem que dar um jeito de entrar na delegacia. O que vocês estão fazendo aqui? A gente veio aqui para investigar uma pista sobre a polícia de South Park. É isso que a gente veio fazer. Ah, não. Não, não. Essa é a nossa missão de super-herói, Amigos da Liberdade. Vão se foder. Vão embora, senão vai ter briga. Queras? Queras? Vocês esqueceram que tem uma menina em perigo lá dentro? Faço rápido, tem razão. Acho que só dessa vez deveríamos colocar as diferenças de lado e trabalhar juntos. Beleza, Mistério. Qual é o plano? Acho que uns deveriam criar uma distração. Atrair os policiais para que o resto possa passar despercebido por eles. Boa ideia. Os Amigos do Bastinei vão pela escada de incêndio e criam uma distração para os Amigos da Liberdade entrar. Isso é tudo muita coincidência. Vocês roubaram nossa pista de novo? Inocentes estão indo para a cadeia, Ferramenta. É só isso que importa para nós. É só isso que devia importar. Ok, Amigos do Bastinei, pela escada de incêndio, vamos. Aguardem pela distração. Venha dar uma olhada nisso. Como os caras subiram na escada, velho? Tô porra. Tô porra. Dá uma olhada. Traz o pó. Beleza, vamos, bondão. A barra tá limpa. Ai, caralho, um bandido. E ele pegou uma criança inocente. Alerta! Tá atacando a delegacia! Ai, que jegue. Mano, que jegue, velho. Essa eu não esperava. Meu chapéu, velho. Tá maluco jumento, mano. Ah, merda! A gente vai ter que cuidar desses caras sozinhos. Os caras tá 600. Calma aí, mano. 600, mas não são páreos para a força do capitão. Tá, quem é que eu posso colocar aqui? Eu achei o topware muito ruim, mano. Pra ser bem sincero. A ferramenta é brabo. O mistério é legal, mas no lugar do Twicky eu vou colocar o caos. Que é o lado do Butters. Aí. É, vamos tentar chegar lá, né? Vamos ver se dá. Vamos lá. O que tem que fazer aqui, na verdade, não? É, pode dar charme no cara, né? Vamos chubatada aí. O tapa do cafeitão de raízes é brutal, amigo. Hora de violar alguns direitos civis. Não é assim que eu gosto de me divertir. Você tem o direito de levar muita porrada. E você tem o direito de ficar calado que eu vou voltar no tempo. O pitorreiro tem um lacai agora? Maneiro! Pegamos ele! Haia! Ah! Porra! Nós precisamos de recostos! Puta merda, tem um garoto negro aqui! Mano, essa polícia de South Park, cara, não dá. Puta que pariu, mano. Eu entrei na polícia pra farrear, não pra bater em mim. Você não parece tão bem. Ah, é só de bargan. Inimigo abatido! Hora da justiça por conta própria! Felipe Coadora! Isso é do meu pai, então uma hora eu vou ter que pegar de volta. Vamos lá, Mysterion. Puxa o inimigo que causa dano. Combo de dois socos com repulsão reversa. Pode ser, pode ser. Nem vai ver o que te atingiu. Não sei se seus poderes estão no regulamento. Não sou limitado por suas leis naturais. Vou chamar um mexicano, eu acho, hein. Eu acho que por enquanto nem precisa, vamos dar choque nesse cara aqui. Eu só tô fazendo o meu trabalho! E eu também tô fazendo o meu, velho. Que é bater em vocês. Seus pais devem ter orgulho de você! Espero que eu tenha lembrado de carregar o taser. Mãos ao alto! Talvez precise terapia pra superar isso. Seus pais devem ficar emocionados de ver a polícia em ação! Sem fra... Ok... Merda! Alguém tem um tourniquete! De joelhos! Isso deve acabar com sua vontade de lutar! Que puta choque! Merda, isso só piora. Ah... É isso aí! Isso eu não tinha usado ainda, eu acho. Eu não sei se eu quero isso em mim não, mano. Eu não sei se eu quero ficar com isso, mano. Ai, velho. Eu não vou nem dormir depois de ver isso. Que puta, é isso aí? Prepare-se pra justiça, bondiça. Ah! Cuidado, parece que você não tá bem. Atormenta eles! Furadeiras laser! Caralho, furaram você! Agora é minha vez! Não dá nem pra ver, o cara tava na frente aqui. Mais notícias vilões! Agora eu sou o herói! Está na hora de chamá-lo mexicano! Vamos, vámonos! Para o trabalho lá, Caio! Para servir-lhe! É meu turno? Sim, agora é seu turno. Eu preciso de alguma coisa para me animar Não se mexa Bem difícil levando choque Acho que esqueceu o último turno, né menininha? Vamos jogar esse daqui então Sumidão É, esse aqui vai pegar ele Pistoleiro Empuradeiras que disparam laser Isso é totalmente possível e ilegal Totalmente Prepare-se para o seu fim Pô, por 1% dá para testar o negócio do Mysterium Neta de boa Ok Onde que chegava na sala do cara? Era mesmo? Era aqui né Você viu que daqui foi de onde veio o capitão Não sei se vai ser aqui Isso aí Eita do navio Então vai para o outro lado mesmo Ah, a cutscene não vai deixar ele lá Talvez eu ache isso, talvez Ah, imagina Os policiais também são pessoas como você Seus amigos, sua família Pessoas que trabalham para Tição Porra, Levisky, sobe logo E soe logo o alar Aquele filho da puta de ruim mim Pega ele Não vai ser fácil Mas esses policiais tem que pagar por isso É essa aqui, né? E o cara foi embora, mano Ele não tá ali, pelo menos Aquilo parece uma chave de controle manual Mas eu não faço ideia de como eu passar por aquela torreta Parece que não é o homem de ferro Dá um jeito, porra Mas eu não faço ideia de como eu passar por aquela torreta Você já falou Eu entendi pela vez que você falou Só pra subir a escada Já vai dar todo Foi Esses peitos temporais são potentes Potentes? Caramba, tem mais lá Aqui a gente joga Aqui Aí daqui A gente joga O ratinho Te peguei, carinha Essa animação do Bones empurrando pra mim É complicado Pintos de monge Dá pra usar o avatar agora Para de ficar doidão, toalhinha Ei, tira a gente daqui Tolkien, graças a Deus você está aqui, filho Pai Que merda o céu está fazendo aqui? Ai, caralho Imagina A mídia deve estar mentindo Realmente deve ser assim Ai, caralho Trancado Essa mídia, viu? Eles querem soltar os marginais Pro chão, pro chão X1 lixo Vou exercer meu direito constitucional De te dar parrada E depois te meter em cana Não, vai não Esse carinha deve escondido no seu cu Esse tempo todo Esse grupo aqui é perito de fazer lacaias Parado aí, porra Que idiota Eu cuido disso Hum Eu escolho a dupla Pô Papai não me deixa ver ele brincando com a ferramenta É, aqui eu encanto esse daqui agora Você fez do mundo o lugar melhor Local É, eu tenho dois espantados Um de cada lado Tô velho demais pra essas merdas Mysterion Pode ser esse daqui Já vamos nós Putz, Mysterion Você é muito maneiro Eu sei Humildo também E aqui a gente chama o mexicano agora Na verdade, vamos chamar o mexicano aqui Pega eles Andale Loco americanos Loco americanos Acho que isso vai se fazer alguma coisa aqui né Vem pra cá, sei lá Fala aí É, é uma dica válida É, é uma dica válida Tanto pra que serve o governo Pra nada Nadinha Eles só querem mandar em você E espiar você e essas porras Que se fudam Que se fudam Toalinha Uncap Ai Depois dessa só com umas 6 bebidas Pra eu recusar a força Já tô pronto pro equipamento pesado Hummm É, eu vou mandar essa daqui Vai pegar em 3 Obviamente uma situação em que a chave Phillips se destaca O poder destruiu ele Some Ninguém se mexe Ya Você não devia poder ser um bundão Quero ver o poder do mistério agora Hora da tropa de choque É, hora de calar os dissidentes Acho que vai feder Vingança Suprema É um sacrifício Suprema É isso aqui na verdade Deixa eu ver Acho que não Porque eu ganhei conquista Meu deus Eles mataram o Kenny Filhos da puta Eu ganhei o fantasma Meu deus Caramba Doeu até o marcapasso Estou sob fogo Pro chão, pro chão Tô com problemas aqui Bum Au Tenho um problema aqui Adeus Tô com problemas Tô com problemas Tô com problemas Chave de fenda da morte Tô Agora você se fodeu Vandal Pou Acho que tem que chegar lá não Nossa, essa voadora Pau Uhuhuhu Tá bem, tá bem Eu sei que isso parece errado Um pouco Vocês acham mesmo que a gente sai prendendo negros de graça? De graça não, vocês recebem O problema aqui é a discriminação inversa Se fôssemos todos policiais negros e as celas estivessem cheias de gente branca Ninguém abriria o pico Estão vendo que os verdadeiros preconceituosos são vocês? Não é pivetes Vem, vão todos pra casa, vai Não Porra Ai, caralho Vou nem entrar muito no merito da questão Ei, você é aquele escrotinho que me sacaneou Hã? Ué, agora eu não consegui abrir a cela Cartão de acesso da cela de detenção, acho que eu guardo ele Eu não precisava de cartão antes Ué, somos inocentes, fugir da cadeia não é crime, não é? Eu não vou ficar por aqui pra descobrir isso Sinto cheiro de ação judicial coletiva Suprema Corte, aí vamos nós Tolkien, já te falei sobre brincadeiras brutas Era pra defender a justiça Não interessa o motivo Você poderia ter se machucado Mas o Deboel não se machuca, ele é imune a dor E ele é imune em elevar uma boa surra? Não Isso mesmo Sem brincadeiras violentas, a menos que isso chegue despancando Oh, moleque, eu tava zoando sobre o governo Fazer que eles não são ruins Na verdade eles são caras bem legais Fé, fica frio Eles tão vindo a gente agora Seja natural Ai que merda Eles devem estar rastreando a ligação Eu vou pegar fora Ai toalinha hein E rapaz, calma nem sei onde que eu to indo aqui, calma Tá, então aqui não deve ser o caminho Pera ai Tem uma cabeça de uma pessoa aqui dentro, velho Sala de evidência Falma Wtf Canção do cavaleiro bêbado Ok Nossa, tem uma foto do episódio com o policial Se disfarça de prostituta, aquele caso com o cara Lembra aquele episódio que eu falei pra vocês Com o policial se disfarça de prostituta Pra pegar os casos de prostituição do bairro E aí ele vai até o final Pra pegar as evidências, é como você me entende Antes de prender o cara Aí ele se apaixona Por um cafetão E do casamento ele prende o cara Aí aqui tá foda o casamento Esse episódio é muito bom Não tem condições Método 100% efetivo Isso não parece meio exagerado Nossa, o Spark é totalmente fora da cor Por isso que é muito bom Encriptador infeccioso Como é que eu entro no outro aqui? Tava falando que ta aberta a célula, mas não conseguia abrir Eu não vejo chave nenhuma aqui Talvez a gente precise copiar energia como da outra vez Hum, ta 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 Isso não parece meio exagerado? É, eu preciso parar o tempo Aí eu pego esse bagulho aqui Esses peidos temporais são potentes Potentes? Isso ai! Onde é que eu to? Ah, o que chega nessa célula? Tatuagem porca É só isso? Não tinha mais nenhuma utilidade? Pipa? Ok Normalmente é um gato a vento né Vamos lá Vamos lá Eita porra Rá 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 Aí vem o caos Tá tudo bem, meu lacai Cara, essa animação não dá O Buzz empurrando em mim Não dá Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Tá desarmou as duas Caralho O cara reclama ainda Tô fazendo todo o serviço aqui, o cara reclama Opa Opa Tem um maletinho aqui Receita de turbo propulsor de aniquilação Ok novato, vamos até aquela porta, sem deixar esse cara notar a gente O ferramenta chegou Vai que é tua Hum Boa Tá, não sei exatamente o que isso ajudou, mas Meu deus, tô com medo o que esse cara tá fazendo, ele tá botando creme na mão Vamos rápido com isso que eu não quero ficar aqui pra ver Te peguei, pervertido Ah então, o bagulho tá na... Ai merda Quer dizer, merda O bagulho tá na frente dele, mano Como é que eu vou aí? Ok novato, vamos até aquela porta, sem deixar esse cara notar a gente Tá, eu não preciso mexer esse aqui de novo Tá, deixa ali o bagulho Ah tá, tá, achei Ah 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 Legal Legal Vamos nessa Vai, butters, empurra Tá tudo bem, meu lacai O cara tá com câmera e um monte de gente cagando, né Apenas Você sabe o que é um policial, novato? Um policial é um escravo Um robô que é obrigado a não pensar por si mesmo Os políticos é quem são os verdadeiros fascistas Essa prefeita fica lá no gabinete mandando a gente mudar de atitude Pra tirar ela do cargo, só aumentando a taxa de criminalidade Logo, os policiais vão voltar a fazer as coisas como antigamente Não vê que isso é melhor pra todo mundo? Puta merda, é o scrubbing Quê? Você encontrou o caso desaparecido, bundão Amigos da liberdade, pegamos o chefe da polícia, não andar de cima Enfim, vocês me pegaram de calça riada Quer dizer, nem tanto Sabe, nem todos os prisioneiros que temos aqui são negros Na verdade, nós temos um branco Ei Isso é uma armadilha Foi mal, crianças Mas vocês não me deram escolha Ele continua bonitão Comendo sanduíches do Subway Ah não, é o Jerry do Subway Ele continua bonitão Meu Deus, cara Olá, crianças Querem umas balinhas? Que merda, é o Jerry? Vamos desculpar, mas eu não quero ter nada a ver com isso O Jerry do Subway Ele é o Jerry Ele come Subway Não é propaganda Porque ninguém patrocina Ah, eu adoro visitas íntimas Olá, crianças Querem umas balinhas? Eu estou bem, obrigado amigo Pode ficar longe de mim Pupupiu, pupupiu Ah, adorei sua ferramenta Quer brincar com a minha? Você me deixa meio sem graça Ah, ah Esse moleque me causou sensações estranhas Eu vou arregaçar sua força E aí, vocês estão a fim de ver um sanduba de 30 que pinta? Meu Deus, cara, sai de perto de mim Ah, ah Ah A gente devia se juntar O Sterion trabalha sozinho Sério? A gente está meio que trabalhando junto agora O Sterion trabalha sozinho Ah, então tá bom Pode contar comigo, patrão? Querem contar comigo, patrão? Querem contar comigo, patrão? Ah, o que você tem contra sanduíches feitas? É, vocês são fortes, hein? Mas agora eu quero ver como vocês lidam com o meu HIV Os AKs são melhores que HIV Nossa Você acha que é fácil ser relações públicas do Sr. Fogel? Faz dois anos Não, você não vai fazer isso não O pitorreiro tem um lacai agora? Maneiro O Sataque é muito roubado É muito roubado isso aqui Vamos cuidar desses pirralhos possíveis Não tem criança nenhuma pra passar a mão aqui Que saco O mundo seria o lugar melhor se você nunca decidir O cara empurrou o 30 em mim, mano O cara empurrou o 30 em mim, gente Estou perdendo fluidos e não do jeito gostoso Cara, procura depois aí Gera o dia do Subway no Google Olha o caso desse cara Você vai entender o motivo Tem tudo uma explicação aí só de marcar Não é nada por acaso Ai, velho Pistoleiro! Caralho, curaram você! Tá tudo indo perfeitamente de acordo com o meu plano de relação espiritual Poder destruiu eles! Más notícias, vilões? Agora eu sou herói! Esse trabalho não podia ser pior Vai lá, HIV, bate no Gelid pra mim Sai de perto do meu cliente! Tem o Supremo do Lacaide? Seria incrível, ué Ok, e agora? Ah, não tem, mano Talvez precise terapia pra superar isso Ainda bem que eu treino naquele clube da luta secreto Sangue! Passa todo lado! Pior que de vida a gente tá de boa até Eu acho que só vou realmente jogar ele pra longe de novo Vai tomar a repulsão dos dois ali E o Mysterion mudou o ataque dele Volta a vida, cura aliados adjacentes Aterrorize e confunde o inimigo Aplica defesa reduzida Assombra do inimigo, aplica congelamento Cara, volta a vida Eu vou usar do externo Por que que eu fui sair da Califórnia? Não tem criança nenhuma pra passar... Não tem criança nenhuma pra passar mão aqui Que saco! Achei que ele ia me dar bala Toma aí os dois aí, ó Saque! Ah! Pode ir lá, novato Eu vou lá mesmo Voadora Máxima Do Dragão E o Agawa Teki Okurao Gosta do jeito que provoca caos Toma seu trintão na cara De volta aí Coqueteira da erupção juvenil Ele é o Gerard O que a policia tá fazendo com essas pessoas que vão pra cadeia? Como é que eu vou saber? Eu sou só o cara do sanduíche Novato, peida na cara dele Não, não, me perdoem Eu conto o que vocês quiserem O que o chefe da polícia tá escondendo? Tem! Tem outras celas lá embaixo Os policiais usam aquele elevador Os presos também, mas... Não voltam Qual é a senha? Ah... Qual é? Como é que eu vou saber? Sim, eu vi eles digitarem Com certeza 1477 Por favor Me desculpa Eu só... Eu gosto de ficar com crianças porque... Sabe como é? Eu nunca tive infância É, foi isso Eu gosto de crianças porque eu nunca tive infância Você decide, novato Ser um super herói e também decidir o que fazer em momentos como esse Meu Deus Que tensão O que o novato fará? Será que ele fará o que estamos pensando? Peidar nele e poupar ele Ele merece um peido na cara Cara, essa foi do caralho Foi dramática, foi dramática, velho Tudo bem, mas a gente foi bem constrangedor Sei que fosse um vetor de doenças, isso é o que eu faço Mas eu me senti... Meio sujo A gente não... Devia dar um jeito no corpo? UUUUUU Calma aí, tem muita coisa pra olhar, velho Tá, aqui é o elevador que eles querem que eu vá Tá bom Deixa eu ver o que que tem aqui Ah tá, foi aqui do que a gente veio É um 477, né? Seja lá o que eles... Heróis são julgados por mostrar piedade Você mostrou o cu Não tá errado, velho Proteger Servir Bang Bang Isso aqui é uma exceção, Waxinim Amanhã seremos inimigos outra vez Nossas disputas mosquinhas não importam neste momento, Misterium A vida dos negros importa É, cuzão Você é um cuzão, mosquito Ih, rapaz Tá rolando uma seita aqui, hein A seita que dói menos Nossa, agora ficou muito estranho A única saída é descendo por aqui Cuidando do seu próprio Deus da Antiguidade É um tutorial de como limpar o seu Cthulhu Ah, tá explicado porque que eles tão prendendo muita gente preta, ó A pirâmide de comida do Cthulhu Ele se alimenta menos de gente branca e mais gente preta Tá explicado Faz todo sentido agora Aliás, sintomas de consumo de comida branca incluem Mas não limitados Náusea Congestão nasal Perda de apetite Dor de cabeça Diarreia Zumbir nas orelhas Inabilidade de produzir ovos e morte Aí, tá tudo explicado Aí tem aqui toda a lista que eles alimentaram Não sei se conhece algum nome Acho que não Acho que não É, baré É, baré É, baré É, baré Deixa eu ver o que tem aqui Trancado Aqui tá aberto Aqui tá aberto Chave da sala de perícia Amostra de urina com cocaína Ok Acho que aqui é só isso mesmo Pera, tinha um baú aqui Mano O que temos? Você tem loading O que é importante Ah, o que foi isso? Oi? Oi, tem alguém aí? É, acho que não tem ninguém Se não teria escutado, né? Tá bom então Enfim, a sós, bichano Ninguém vai achar a gente aqui Vai lá Quero uma dose daquelas Ei, para com isso Fica parado Ah, cacete O gato fugiu Não consigo enxergar nada aqui Parece que o gato está entrando nos produtos tóxicos Isso vai dar problema O que é? Tomara que isso que brotou no chão não seja um dos produtos tóxicos que eu estava falando Tomara Ok Ok Caramba, aí vem o gás É Isso vai mesmo me matar de uma vez Meu Deus, cara Morreu? Ah, tá Ufa, ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem, amigo Parece que a porta de emergência está trancada É Trancou mesmo Eu estou preso aqui dentro Não acaba, velho Vou Apalpar com a mão Não acaba Achei Estou salvo O maior drama Já visto Ah, que droga A porta está trancada Eu estou preso aqui Ele não conseguiu mexer, velho Alguém me ajude O gás vai me matar Dessa vez é sério Sério? Eu sinto que estou morrendo Dói demais Socorro Por tudo que é mais sagrado Se tem alguém aí me ouvindo Faça alguma coisa Vai me matar Vai Espera Acho que encontrei um interruptor Caralho Meu Deus Eu não estava esperando essa cara, velho Eu não estava esperando Meu Deus, mano Mano, ó Essa parte É o Oscar Puta que pariu Que construção Sensacional, velho Apenas Sensacional, cara Ah, muito bom, mano Puxa vida Não foi você que fez tudo isso, né, novato? Não Aqui, Lacaiozinho Assim mesmo Uff Oh, uau Nossa, olha o gato na ventilação ali Passando por poucas burras O gato na ventilação ali Passando por poucas burras ali Hummm Taís fez abrir a porta Só que se eu abrir a porta do jeito que está aqui A gente vai morrer Tem que pausar essa coisa aí Eu ia falar agora, Ju Calma Deixa eu pensar um pouquinho, né Só que depois que eu pausar Onde que eu tenho que apertar Para ligar e parar Tem um negócio para o capitão de diabetes ali Hummm Acho que eu vou ter que explodir o gato Para ficar ali em cima Vamos lá Não dá para explodir o gato Não dá para explodir o gato Ué Ah, é para pegar a chave, só tem hora para tirar o gato Mas não dá para ficar aqui Não dá para evitar E agora, vou ter que ligar a Mangueira aqui Boa, explodiu o gato. Aí vai, o cara tá vivo aí, já pensou? Aí agora aqui é o Capitão Diabetes. Achou alguma coisa, nuvato? Descrição Diabética! Tá porra! Ótimo o trabalho de detetive, bundão. A chave mestre ganha muito dinheiro. O bundão toca a chave, galera! Parece que tem alguma merda perigosa atrás da porta. Você devia usar essa máquina automática para estocar suprimentos antes de entrar e... É, e salvar o jogo também, né? Porque eu não sei o que tem ali, né? Mas se tem um tutorial de cuidar do seu Cthulhu, não é coisa boa. Emblema da Brutalidade. Acho que tá ótimo, vambora. Bande da Brutalidade. Bande da Brutalidade. Bande da Brutalidade. Ah, salte ele. Não! Não! Ah, senhor? Hã? Já entendi. Só porque policiais sacrificam afro-americanos para um deus ancestral, eles são racistas. Imagina! Chabnigras é um deus exterior que precisa ser saciado, crianças. A chegada dele foi profetizada pelo grande HP Lovecraft. Então quer dizer que HP Lovecraft era racista também? Sim, ele era. Puta merda, ele era mesmo? Tipo, muito racista? Pra caralho! Aí, meus parça! Me tira dessa merda, essa galera tá chapada pra caralho! Vamos acabar com isso! Então tá, a criançada quer brigar. Vamos nessa! Ok, derrote, chuva e... Temos que salvar aquela moça! Ok, manda mais um pra dentro. Ah, puta que pariu! Agora ele vai passar mal, porque a gente leu no tutorial. A grande mãe não suporta carne, brother! A gente leu no tutorial, não suporto. Eita porra! É o bicho do Darkest Dungeon, mano! Vá para a área segura! A grande mãe demanda carne negra! É, vamos jogar os cultistas pra ela, né? Lacaio, se juntem! Sua morte vai agradar! Cala sua boca! O pedorreiro tem uma caia agora! Maneiro! Uaah! Eu ofereço meu sangue a chuva nigurati! Morde aos infiéis! Ai! Sem fraqueza! Nossa, ele jogou muito pra trás! Será que dá pra este um vírus só antes de eu sangrar até morrer? Desce! Uaah! Isso do meu pai, então uma hora eu vou ter que pegar de volta! Vai, budão! Você tá mostrando serviço, senhor do pego! Acho que vai feder! Tá, vamos nós! Uba! Beleza! Hoje você cruzou o caminho do Quartanista imortal errado! Putz, aqui ferrou, né? Adiante, Lacaio! Sim, senhor! Eu só trabalho aqui! Vou trocar pro Cartman aqui, eu acho, velho. Tentei mais ataque de trocar de posição. Vocês, marginais, não respeitam mais a farda! Aqui eu consegui empurrar um, pelo menos. Uaah! Isso só é um ataque e a minha liberdade religiosa! Estamos num país livre! Aiá! As joelhas se perante chuva e neguragem! Tchau! Tá, eu consegui tirar vocês daqui agora. Deixar elas se alimentar, né? Nossa, eu vi que bonita ali! Tem o que precisa! Poupe seus servos e castigue seus inimigos! Ó bode, preto! Essa puta nojenta acabou de eu pular! Cacete! Nove mil, velho! Cacete! Você consegue, Budão! O Budão tá bonito e legal com eles! Abra um aras pro Mysterio! Pior que eles não empurram! Não sei se seus poderes estão no regulamento! Não sou limitado por suas leis naturais! Mas esse aqui empurra! Boa! 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 Agora, pronto. Cuidado, esse aqui traz de volta a vida, não tá entendendo? Tecidos caídos. Então... Toma aí a benção. A benção máxima. Parece a Maria Bethânia. Preparem-se para sofrer! Nossa! É agora! Acabou o expediente. Vai lá, amigo. Matem os hereges! Não vai dar tempo de eu sair daqui, velho. O cara me jogou para dentro ainda. Não se meta com as minhas ferramentas. Deixa eu ajudar. É, definitivamente não vai dar tempo. Se eu tenho que sangrar pelo bode preto, que assim seja! Esse aqui é bom. O que separa a gente do caos é um pequeno espaçador. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ia usar meu ataque aqui. Que idiota! Ah, eu tudo passou. Ah! Bem na hora! Deixa eu trazer de volta aqui. Vou voltar quase sem nada de vida Hum, faz meu clone ai Esse carinha estava escondido no seu cu esse tempo todo Jogar mais um para trás Hora de lançar minha arma mais poderosa Nem precisa, só mata esse cara aqui Hum, é isso ai Bom apetite minha senhora Achei fácil Caralho, ganhei o Nicronomicon Pica ta Amigos Guaxinim, conseguimos, achamos o Scrubbies Finalmente, Scrubbies Não acredito que a negadinha conseguiu Valeu galera, acho que agora eu to tranquila nessa caraia dessa cidade De nada Que você mesmo? Ah meu Deus pessoal, ganhamos 100 mangos pra dar nisso a nossa franquia Quaxinim e amigos são foda, puta merda O fim do racismo Carol Ai é foda Ai é foda Seus escrotos A gente acabou com o plano maligno do chefe de polícia E merece os 100 dólares de recompensa Ah é? Então vem tentar pegar da gente Pode crer Vai começar a terceira guerra civil Já chega novato, nós vamos acabar com você Não mistério, não vamos lutar contra o novato Eles vão E caralho Prepara-se para morrer, novato Vamos matar essa merdinha Ok Eu vou segurar eles, ajudante Ah, meu capacete confiável vai me proteger dos seus poderes mentais Tá, mas então por que o meu cérebro não foi hackeado? Desculpe, caos Doutor Timothy só pode dominar algumas Vamos igualar a luta 3 x 3, quer dizer, 4 x 4 agora Pode ficar ótimo no seu currículo de super herói Vai, castigo novato Pecar é vazar Cara, você deixa sua mãe com a sua probóstira? Ele se machucou Eu sempre fui fã de vinganças Agora vou contar para todo mundo que você se machucou se depilando Será que eu consigo? Amigo da liberdade ou amigo do guaxinim? Eu te aceito, novato Guaxinim, ia! Eu não consigo, não consigo encantar eles Tentendo para amigo da liberdade Então tá um acendamento Tudo bem, novato Nós te cobrimos Cowgirl Vamos colocar Bloqueio aqui no... Colocar o Cartman Você vai adorar isso Ah! Te bloqueei, sua puta Acerta o novato, vai! Vai! E agora aqui eu acho que vou ter que chamar um... Será que ele é em mania confuso? Não Então... Vamos deixar o Jimmy confuso? Tem como... Na verdade é que só tem que não deixar em choque Então acho que é melhor chamar... Não, ela cai só vai para ajudar eles a ganhar mais... Mais vida para roubar Vamos bater no mosquito Cedo, calma! Opa! Ainda estou de olho em você, professor Pegue o traidor! Uau! Imagina quantos alvos você podia fertilizar num dia se fosse rápido como você! Cara, você está forçando a barra Passo rápido é muito rápido, velho É difícil É melhor pegar os três aqui, velho Não vou chorar, não vou chorar Droga mosquito, foca aí, pô! Lá vou eu Se preparem para o enxame! Tag fresco! Seu entusiasmo é contagiante, mosquito Não muito diferente das doenças que você espalha aqui e ali Ah, nossa, valeu, amigo da Liberdade Ai! Chama sua mãe para dar um beijinho nesse dodói Aqui, dodói, você nem machucou ela Que bom que eu estou trabalhando contigo, novato Eu não consigo curar ela? Eu vou curar geral, né? Melhor, garantir Mais uma benção para todos aí Abençoe Pronto, estou muito melhor agora Estou muito melhor, obrigada Estou muito melhor agora Abra caminho para a Disque Mulher Ia! Aia! Diga X Bem-vindo à tecnologia mais avançada que existe Ah! Ah, é minha vez? Beleza Pode contar comigo Já pra mim O cara vai curar a mão inteira Ai é foda, o suporte está demais, né? Você é um vento sob essas asas de mosquito Surto de Zika Surto de Zika Tem sangue e não vem dançar Ai, Mikkel, vai ter que matar o Kai e o Jimmy, velho Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera Ia! Ai! Melhor botar um pouco de pressão Ai! Caos, estou sorrindo para você Disque Mulher na linha Se a gente matar esses dois aqui, a gente está bem, velho A dubladora da Wendy parece muito alguém conhecida Ah, não vou saber quem que é, mano E mesmo porque era dubladora delas, ele deve ter mudado umas duas vezes Deixa comigo Eu gostei de recomendar sempre andar com a proteção É, dá uma proteção aqui, ó Prepare-se para o caos máximo A proteção na sua carga Meu Deus! Estamos perdendo! Não Que coisa estranha Que feio, Timothy Vou voltar para o time do mundão agora Aí ganhou o time de volta, boa É por isso que eu estou batendo ele, procurador Ai! Cara, você é uma praga Meu Deus Saiam, amigos do guachimim Papai chegou Ah! Seus pais devem ser orgulho de você Cael estou de volta Ah! Sabe a minha cabeça Doutor Timothy? Estou com você, bondão E agora eu vou mandar o da Pipa aqui, velho. Sonha alto, Pipa! Ai, o coxinei não merece isso! Hora de acabar com os trolos! Agora a gente pega o mosquito. Dá uma olhada! Bota só o card, mano. Boa! Boa! Eu tô com muita, muita raiva de você, novato! Ixi! Aí fodeu, Capitão Diabetes é sinistro, velho. Muito bem, novato. Acho que teremos que resolver isso do jeito tradicional. Tá bom. Você estuprou várias mentes hoje, Doutor Timothy. Agora vai pagar. Alguém vai ser guastinado. Seus ataques alimentam a minha fúria. Causa minha ascensão. É horário de serviço, Lacaio. Ok, R$2,50 pelo emparedamento e R$3,50 por assassinato. Ok, tá barato até ser assassinado. R$2,50, pô. Não manjo dessa referência aí não, Matheus. Deve ter curado o Butters na verdade. Valeu! Não picha na bola, babaca! É isso aí, Capitão! Começou a putaria. Hora de disparar os lasers! Segura! Beleza! Hashtag minha vez. Hashtag minha vez. Brutal! Tenho certeza que sua vida vai voltar ao normal depois que a internet esquecer essa moda. Minha vez. Não. Minha vez. O Petorreiro tem um Lacaio agora? Maneiro! O Petorreiro tem um Lacaio agora? Maneiro! Olha como ficou! Nossa, agora ele foi pra longe, velho. Aqui vou eu. Sou cão impetuoso. Isso aí fode ele, Super Krag. Tô trabalhando nisso. Eu e o pote de inseto estamos prontos. Dizem que vai matar o outro ali, então tá bom. Ah, não, nem, não, não. E aí deixamos um enojado. Não dá pra nós sermos amigos de novo? Claro que dá. Lá vamos nós. A insulina me dá poder. É assim que o capitão diabetes vida com invasores de espaço pessoal. Você é doença. Eu sou o Guaxinei. O cara tá sofrendo ali, filho. Eu apertei com você. Isso deve doer. Muito bem, meu aliado temporário. Aí vou eu, pessoal. Abram a mala. E aí. Todos deram um pouco de sim. Aquele Ramster deu tudo. Legal. Queria ter uma câmera lenta. E aí. Não tem lugar que você vai que você vai esconder de mim, time. Mostra do que somos capazes, bundão. Tô só brincando de peteca aqui. Tô brincando de peteca aqui. Poder da pipa. Boa. Boa. Daesse trouxe o próprio veneno. Alguém ligou pra... Disca mulher? Exposto. Essa foi uma super exposição. Chega a tá desleal a briga aqui, mano. Tá desleal total, mano. Morreu. Eu achei que ia vir todo mundo ali de cima agora. Não. Estou torcendo para a gente terminar logo isso aqui. Até falasse que você tem outra coisa para fazer. Espalhando a coceira. Você deveria limpar a sua tromba, sei lá, com álcool entre as refeições. Hora de te abertes! Acho que aqui eu acerto ele, né? Tome! Cuidado, isso não parece nada bom! O time sofrendo um bocado aqui. Qualquer ataque que eu joguei, eles vão matar o Butters. Mas é melhor que ele atacar a gente. Achei! Achei! É um Gifidel! O que você acha que eu devo dizer agora? Isso aqui é só ir nem a reta, né? Eu precisava disso A cura geral pra galera aí Demorou, caralho Chaos vai te pegar As necessidades de muitos são maiores de adivinco O resto realmente não vai participar da briga Você vai ter que se mudar depois do que eu fiz com você Último ataque Tá na hora do crag, digo, hora do super crag Chupa essa ou do pijama Teria dado um gif muito legal É verdade Estou pronto pra chupar bolas e procurar mais Espera, isso não sobe Agora eu sei porque você não posta fotos de comida no Guaxingrão Capitão Diabetes, prepara o ataque Cara, você tinha um confuso em área e não usou até agora Por que isso tá tão fácil Aí morreu Você não vai saber o que te atingiu Mas com certeza foi o Guaxingrão Quero muito ver essa ficha de personagem do Professor Timothy Opa, mas que... o que aconteceu? O que houve com a minha boca? Pra onde a classe foi, porra? Dr. Timothy? Seu animal O cara foi de Americanas, né? Ele só queria nos ajudar Cara, o mistério não tá puto com você Foram vocês que começaram a conseguir Vocês não entendem O Dr. Timothy estava tentando salvar a todos nós Os amigos da liberdade e os amigos do Guaxininho Como é? Calma, Dr. Você tá muito ferido Nossa, essa é a sede de vocês Foi intense É irada demais O esconderijo do Guaxininho é irado, mas... Gostei dele O Dr. Timothy não era seu inimigo Ele queria ajudar a todos nós Como assim? Com isso? Ah, meu Deus Ele conseguiu O cara fez o brasil, irmão Era o sonho do Dr. Timothy Ele trabalhava dia e noite nisso Um plano de franquia para todo mundo Cada herói com seu próprio filme e seriado Deve todos os heróis com a mesma importância Meu Deus Isso é... Incrível Timothy quase morreu tentando chegar a essa solução Então, enquanto a gente tava tentando f*** vocês Tim estava tentando incluir a gente no plano Exato Foi quando esse idiota quase matou ele Infelizmente, o Novoto é um babaca A culpa não é nossa É, a gente só tava usando vocês Tem uma recompensa de 100 dólares pra esse gato E vocês queriam só pra vocês É, mas tudo mudou Se provamos algo hoje É que somos os melhores Quando lutamos juntos Tarde demais pra isso Nós começamos como uma equipe E todos queremos ser super-heróis pelo mesmo motivo Vender nossos direitos e ficar milionários, né? Então temos que nos unir de novo Concordo Qual é, pessoal? Chega de guerra civil Vamos usar o dinheiro da recompensa pelo gato pra fazer uma franquia só Beleza Mas o nome vai ser Amigos da Liberdade Amigos da Liberdade Mas com inclusão É isso aí, galera O Jimmy colocou a muleta Em vez de colocar a mão Os caras não perdoam nenhum detalhe Amigos da Liberdade Amigos da Liberdade Tchau, tchau.